Fala galera, Matheus Xavier, tudo bem por aí? Vou tocar uma música aqui do Matheus e Cauã, muito legal Tô aprendendo pra tocar, é bem romântica Se lê Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí O que é que a gente vai fazer? Diz aí Se você quer eu também Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido E não foi por acaso Que o amor bateu a nossa porta Que sorte é nossa Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo o meu amor Diz que tá me lembrando bastante Tô querendo o meu amor Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu amor Tantos olhares me olhando Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Se não foi por acaso Que o amor bateu a nossa porta Que sorte é nossa Que sorte é nossa Tantos olhares me olhando Valeu, galera Tantos olhares me olhando